Pois é, pessoal, já temos o primeiro escândalo no governo Lula, hein? A ministra do Turismo está sendo fritada certamente pelo pessoal do PT por conta de que ela era ligada a milicianos aqui no Rio de Janeiro. Vamos entender essa história porque é o primeiro caso de denúncias no governo Lula e, lógico, como era esperado, é um caso de denúncia do tipo tiro cruzado, né? Os petistas querendo fritar a ministra que é da União Brasil. Vamos entender esse assunto porque é bom pra gente isso, tá? De qualquer jeito. Essa notícia foi sugerida por Filipe Redpil Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, isso aqui é típico de fritagem petista, né? Está na cara que isso daqui, ela é da União Brasil. Você sabe, o Lula está cantando a União Brasil para apoiar o governo Lula na Câmara. Só que, lógico, é aquela briga, né? O pessoal do PT está há anos e anos na seca, querendo roubar, querendo boquinhas. Boquinhas, boquinhas, precisamos de boquinhas. E daí deram o Ministério do Turismo, que tudo bem, é um ministério meio secundário, não é grandes coisas, mas deram para a mulher da União Brasil. E aí, é lógico, o que os petistas vão fazer? Vão fritar a mulher, né? Começaram a desencavar o passado dela, a correr atrás de tudo que ela pode ter feito. Ah, puxou o cabelinho da coleguinha no Jardim da Infância. Ah, não, mas deu um tapa no namorado quando era mais nova, não sei o que. Tiraram a ficha da mulher toda. E aí, descobriram que em 2018, ela fez campanha no Rio de Janeiro, não, foi deputada federal, pelo PMDB, em 2018, e ela fez campanha com um ex-sargento militar, que é chefe de uma milícia lá em Belfort Roxo. E aí, vocês sabem, o Lula ficou acusando o Bolsonaro de ter se ligado a miliciano, e não sei o que lá, e não sei o que lá. E no final das contas, quem botou alguém ligado a miliciano no governo foi o próprio Lula, botou a mulher lá, parece que ela apareceu em foto com o cara, tá aqui, não pode ser exibido na sua região. É porque eu tô usando o VPN, eu tô lá em Miami nesse momento, então não posso ver. Não tem problema não, tá a cara do cara aqui, não faz diferença não. Enfim, e daí o Juracia aparece trabalhando como cabo eleitoral dela, então o cara que é miliciano ajudou ela lá em Nova Iguaçu a conquistar votos e coisa e tal. Além disso, o Vaguinho, que é o Wagner do Santos Carneiro, que era prefeito de Duque de Caxias, é muito ligado ao Lula, ele é marido dela, ela é mulher do Vaguinho. Ah, tá explicada a história toda aí, né. É a turma da milícia mesmo, ela é ligada, certamente, do jeito que eu tô descrevendo aqui. E daí, além disso, já puxaram mais coisa, puxaram que a irmã da ministra recebeu um presente de um empresário, um carro que foi dado em retribuição a uma licitação que foi fraudada pelo marido do Daniela Carneiro. Ou seja, o marido dela, que era o prefeito de Belfort Rocho, contratou uma empresa pra fazer, fez uma licitação, contratou uma empresa, e essa empresa deu um carro pra irmã da mulher do prefeito. Porque, lógico, não pode dar o carro pro prefeito, porque ficaria muito na pinta, né. É assim que o pessoal faz. Dá pra um parente ali, mais ou menos próximo ali, e depois a família se acerta. Depois aí, de repente, até ela que usa o carro, não sei como é que faz isso daí, mas depois o pessoal se acerta. Isso aí é o padrão que o pessoal usa. Gente, isso que tá descrevendo dela aqui não tem nada de mais. É assim, são 99,9% dos políticos no Brasil. Tem ligação com um monte de gente, um monte de falcatrua, um monte de coisa, né. E, ainda mais, uma pessoa que é ligada à falcatrua, não é estranho chegar no governo do Lula, porque é o que tá acontecendo lá, né. Juntou a quadrilha toda. E vocês podem ver, embora ela seja do União Brasil, que em tese é um partido que... A União Brasil é o PSL, né, o partido do Bolsonaro, né. Então, embora ela fosse um pouquinho menos à esquerda, é da turma, é da turma do PT. Vaguinho é do pessoal do PT aqui no Rio de Janeiro. Enfim, olha que coisa triste isso, né. Quem diria? É o Toyota Corolla que ela ganhou. A irmã dela ganhou um Toyota Corolla. Segundo o Ministério Público, Vaguinho, que é o marido dela, o marido da atual ministra do Turismo, fraudou licitações, fez organização criminosa, dispensa ilegal de licitações, concussão, peculato... Pô, perfeito. Era pro marido dela estar lá no Ministério do Lula. Ele tem todas as qualificações necessárias pra estar no governo Lula. É a turma mesmo, né. Que é, meu amigo. Quando tu votou no Lula, tu tava dizendo que você queria essa turma mesmo. É isso daí, não tenho que reclamar, não. Então, aquilo que eu falei pra vocês, né. Normal, já tem o primeiro escândalo de ministro. Vão ter muitos por aí. Vão ter um monte de ministros fritados. Principalmente quem não for do PT. Por quê? Porque quem gosta de fazer essa fritura é o pessoal do PT. O pessoal do PT cava essas informações, joga pra jornalista, e o jornalista vai lá e bota esse tipo de coisa e frita a ministra, né. Vamos ver quanto tempo ela vai durar. Vocês podem ter certeza que só começou agora. Vai ter muito mais coisa aqui. Parece que o Flávio Dino falou que não, não há elementos para comprovar que a foto comprove ligação com a milícia. Dino, ela fez campanha com o cara. O cara do lado, o cara é cabo eleitoral dela. Pô, e ela é esposa do Vaguinho, meu amigo. Eu vou te falar um negócio. Já começou a passagem de pano. Já estão desesperados. Lógico que ia achar bandidagem no governo do Lula. Todo mundo ali, é só procurar, né. E esse é o ponto. É um ponto importante notar. Quem está desencavando essas coisas é o próprio pessoal do PT. Não tenha dúvida. O pessoal do PT que não queria que o Dilma desse cargo nenhum para a União Brasil. Porque, né, eles estão com fome. Eles querem muita boquinha. Eles querem tudo. Não querem deixar nada para os outros, não. Então, aí começou essa briga aí para tentar fritar a mulher, liberar o Ministério do Turismo para entrar alguém do PT. Essa é a jogada. E aí eu falo para vocês. Você pode falar assim, não, mas então isso é bom, isso é ruim. Não, se fritarem ela, melhor ainda. Porque, olha só, para a gente só tem lado bom. Vamos supor que eles não consigam fritar ela. Pronto, já tem uma ministra envolvida com milícia, envolvida com corrupção no governo do Lula. Já podemos começar a planejar o impeachment do Lula por conta disso. E se conseguirem fritar ela e botar outra? Ótimo. A União Brasil foi tirada fora do governo. Vai ter menos base ainda no Congresso do que o pouco que já teria. Eu já falei com vocês que a União Brasil é meio... É aquele negócio, né? Virou política tradicional. Se juntou lá com o pessoal lá do DEM e coisa e tal. Então, no final das contas, esquece esse troço da União Brasil ser mais de direito. O que tem lá é mais ou menos o mesmo que o PMDB. Tem gente de direita, tem gente de esquerda, tem gente que está ali só para ganhar dinheiro mesmo. E tem aquela turma toda lá. Então, tem algumas pessoas da União Brasil que são bons nomes. Mas, na média, não é muita coisa. Então, o que eu acho é isso, tá? Mesmo com o Lula comprando a União Brasil através desse ministério, e parece que tem um outro também que está com a União Brasil também, mesmo comprando com essas pessoas, no final das contas, o Lula não conseguiria garantir todos os votos da União Brasil. Conseguiria garantir alguns votos, mas não todos os votos, né? E sem ela, é menos votos ainda, porque vai ficar mais chateado ainda, tende a votar mais com a oposição ainda. Então, para a gente, meu amigo, temos que rir e achar divertido. Vamos ver quanto tempo leva até fritarem a primeira ministra do Lula. Já está na marca do pênalti. Se chutar é gol. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.